Fábio Santos, Faiedades Fala pessoal, beleza? Fábio Santos aqui com vocês. É pessoal, vocês viram né, no meu último episódio, a gente desceu aqui nesse foguete né pessoal, nesse novo mundo. O Best Crafter, como vocês viram, pegou fogo, começou a cair umas pedras lá estranhas e tivemos que fugir. Então, graças ao senhor Zé né, que é o administrador aqui do nosso servidor, beijos para ti Zé, muito obrigado. Ele me alertou lá e então a gente fugiu, eu e o Zé, fugimos e posamos aqui né. O Zé está morando pessoal, bem para ali atrás, atrás de mim ali, ele está morando para aqueles lados né. Então, eu tenho que saber se tem mais sobrevivente, então a aventura de hoje vai ser procurando novos sobreviventes. Então pessoal, antes disso, deixa eu deixar o Madruguinha aqui pessoal, quietinho né, foi o único que eu pude resgatar, mas Madruguinha é meu xodó né pessoal. Ele não vai para a canto de mim não, ali é o... parece os buracos de deprê, mas aquela cruz ali está estranha. Depois eu vou olhar. Mas antes disso, deixa eu deixar aqui o Madruguinha aqui pessoal, deixa eu deixar o Madruguinha quietinho aqui. Tá aqui, deixa eu deixar o Madruguinha aqui, fica aí, fica quietinho aí meu querido. Enquanto isso, eu vou ver se tem mais sobrevivente, tá bom? Deixa eu passar aqui para procurar alguns itens. Pessoal, não esquece de passar no canal dos mestres, tá bom pessoal? O link dele vai estar aí na descrição, é, porque senão, se vocês não passarem no canal dos mestres, não tem graça né pessoal, não vai ter aventura. Então, já vai passando lá, vai falando lá que veio através do meu canal, pode deixar o comentário lá, que eu vou ficar muito feliz em ver o comentário de vocês. Deixa eu pegar aqui esse tronco, fazer um barco, que a gente precisa dar uma voltinha por aí. Pronto, vou fazer uma mesa de trabalho. Segundo dia do Mestre Craft. É, legal. Aqui o outro era Mestre Craft 1, e esse aqui vai chamar Mestre Craft 2, a nova aventura. Pronto, estou com a madeirinha aqui, deixa eu tirar aqui. Já estou com o barquinho. E agora, rumo à caçada de novos sobreviventes. Então, vamos que vamos pessoal. Eu vou entrar aqui, para até a gente achar aqui um novo sobrevivente. Deixa eu jogar esse trabalho fora. A madeira aqui, eu levo essa madeirinha, que eu não sei quando eu precisar. Vamos lá pessoal. Rumo ao desconhecido. Olá, tem alguém aí? Oi, gente, mestres, tem alguém aí? Alguém aí? Alguém aí? Alguém aí? Alguém aí? Alguém aí? Oi? Pessoal? 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 Cara, eles não estão por aqui. É, estou perdido aqui nesse mundo. Só está eu e o Zé, acredito, que quando... Eu vou escutar as vozes, pessoal. Que não é fogueira, deve ser índios. Vamos se aproximar, pessoal. Vamos se aproximar. Nossa, já pensou se aquilo é índio, pessoal? E se eles me matarem? Oga, oga, oga. Será que alguém vai me ver? Oga, oga, oga. Vamos encostar. Vamos encostar, pessoal. Vamos encostar, vamos encostar. Ah, não. Ah, socorro. Será que quem chega alguém aqui, cara? Nossa, pessoal. É o Wilson. É o Wilson. Eu não acredito. Está aparecendo com... É, é aqui, é aqui, ó. É. Nossa. Aqui. É o Zerder Wilson. Não, não é o Wilson. É o Zerder Pren. Aqui, ó. Aqui, ó. O Wilson. Ah, o Wilson chegou alguém. Nossa, o Zerder Pren. O que aconteceu, meu querido? O que é que está acontecendo aí? O que é que está acontecendo aqui? Ah, cara. O lecóptero lá deu uma pôneia, cara. A gente acabou ficando caindo. Eu vim parar na saída. Eu estou perdido aqui, amigo. Eu sei o que eu vou fazer. Eu estou muito triste. Muito triste. Não, não, não. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Cadê os outros? Você sabe dos outros? Não sei. Não entendi mais ninguém. Só estou aí. Eu e o Wilson aqui. Olha só a carinha dele aqui. Olha só. Está tristinho, bonitinho. Olha, tem um peixinho aqui só. Ainda bem, ó. Que eu peguei umas frutas aqui, ó. Tem carne aqui, ó. Que eu peguei no caminho. Tem, tem alimento e tem tudo ali. Toma, toma. Eu até fiz aqui uma fogueirinha aqui, ó. Como essa fruta aí que você precisa. Ô, valeu, querido. Valeu mesmo, cara. E para onde que a gente vai agora? A gente vai para a sua paz? Você tem alguma coisa aí? Vamos, então. Vamos lá para o meu foguete. Aí de lá você escolhe um local para você ir morar perto, tá bom? Pode ser, pode ser. Então. Vou levar minhas coisas. Eu vou deixar isso aqui. Posso, né? Deixa, deixa isso aí. Deixa aí, deixa aí. Vamos, vamos. Nossa, que felicidade de encontrar você. Você que estava sozinho aqui. Obrigado, viu, querido? Obrigado. É isso aí, pessoal. Encontramos, né? Boa minha vida. Mais uma sobrevivência aqui. Ô, espera aí, ô maluco. Bora, vamos embora. Segue aí. Segue reto aí para a nossa direção. Eu dei uma pane no helicóptero ali, não sei o que aconteceu. Eu só vi que já aquela explosão e todo mundo caindo. Eu disse, lascou. Nossa, meu querido. Você não sabe, eu fiquei muito triste, né? O nosso planeta, lá onde a gente morava, Mastercraft 1, explodiu, né? A minha sorte é que o Zé foi lá me avisar correndo. Ufa, o Zé está aqui comigo, né? Só que o Zé agora foi... Ele disse que ia morar num lugar bem distante aí, porque ele também vai procurar os outros amigos dele, mas logo, logo a gente vai se reunir todos, né? Ah, ainda aí, né? Será que os outros... Eles deram sorte? Não sei, a gente tem que começar a procurar, né? Exatamente, Zé, play. Pronto, Zé, play. Olha aí. O nosso foguete aqui onde eu pusei ele, ó. Nossa, cara. Que legal, hein, mano. E eu caí bem longe daqui. Muito distante, muito distante numa ilha. Você caiu aqui no local bom, hein? Muito bom, né? E a sorte é que eu trouxe o Madruguinha, né? Ele está aqui preso, porque... Ah, Madruguinha, você conseguiu salvar ele. Oh, Madruguinha, coisa mais bonitinha. O Madruguinha tem que estar, né, comigo nessa temporada, né, Madruguinha? É, cara, que lindinho. Olha, Madruguinha, olha. Olha, ele dá beijinho, dá beijinho. Ele dá, é pior que ele dá meme. Ele é um sem-vergonha esse Madruguinha, viu? É. Então, Zedplay, como o meu motor, eu estou sem combustível, meu foguete vai ter que ficar em um bom tempo. Então, eu pensei, vou criar minha base por aqui mesmo, né? Sim. Fazer minha base por aqui, fica melhor. E você, você quer construir por aqui perto? Vai escolher um lugar aí? Boa, eu vou escolher um local aqui e também fazer a minha base. A gente pode ser meio que vizinho, pode ser? Pode, pode sim. Ó, tem aquele buraco ali, ó. Quando eu caí aqui, eu lembrei de você. Você adora um buraco, né? Ah, eu posso ir lá, posso ir lá, morar naquele buraco, lá no buraco do Zed. Consegui encontrar mais um sobrevivente, que é o Zedplay. O link do Zedplay, pessoal, vai estar aqui na descrição. Então, não perde os próximos vídeos, pessoal. E o Zedplay vai comigo nessa aventura. Então, fiquem todos na paz, Zedplay. Fala aí, meu querido. Opa, isso aí. Tamo junto, parceiro. E até mais, maluco. Deixa o like. Até mais. E a história continua. Uhul.